e basta aqui ligou aí fala aí pessoal beleza pessoal acabei de vir aqui na roça para pegar uma cidreira para fazer um chá e me deparei com uma situação que eu achei bem interessante para trazer para vocês a cidade você veio trazer a cidreira aqui a mostra pega na cidreira e você já vem preparado com a câmera pessoal eu sempre ando com a câmara e com meu irmão em caso de acontecer nós ver algum animal trazer o registro para vocês e foi o que aconteceu aqui eu me deparei encoste mais um pouco aqui Adra não mostra o que é não primeiro encoste mais um pouco aqui deixa eu descer aqui mais um pouco pessoal com cuidado eu me deparei com uma situação aqui que eu acho que a maioria das pessoas já viram isso principalmente quem é do nordeste isso aqui é um cacimbo um cacimbão é para que serve um cacimbão o cacimbão ele é um recurso de você buscar água do subsolo antigamente os povos utilizavam muito isso até hoje mesmo ele utiliza para trazer água para o seu autoconsumo para o seu próprio consumo para consumo de animais também a água e abaixando a pessoa ia escavacando 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 até quando chegava uma certa fundura que eles colocavam o nome de cacimbão porque cacimba é a cacimba rasa não passa de um metro cacimbão é de dois metros para cima e isso é do meu ponto de vista cheguei aqui me deparei tem como dar um zoom ali Adra tá dando para ver tá aqui ó bem grandão aqui ó isso aí pessoal que vocês estão vendo é uma rã mais conhecido como rã rã boi rã boi os povos chamam de rã touro chorona e entre outros nomes que os povos chamam aqui na região vai isso varia de região para região mas mais conhecida como rã touro rã touro aqui também tem um sapo cururu eu vou descer fazer a captura deles porque aqui eles já estão ilhados a água abaixou eles vêm porque esse cacimbão tava todo submerso como já tem vídeo aí no canal que é uma mosca que deu uma chuva aqui encheu riacho encheu tudo eles ficaram bem ilhado aqui e eu vou quando tá acabando os alimentos dele aqui dentro costuma cair serpente entre outros animais eu sempre vim aqui para averiguar e tirar os animais em caso de não morrer por causa de fome e sede então eu vou tirar eles aqui de dentro e demonstrar mais um pouco para você falar mais um pouco sobre eles olha isso aqui que eu tô na mão como eu falei eu trouxe uma eu ia pegar uma cidreira aqui é uma cidreira ó bastante cheirosa e o chá dela é muito gostoso no próximo vídeo eu vou mostrar o chá da cidreira vou tentar descer aqui para trazer para vocês mostrar tá filmando aí cuidado não cair não sei lá galera espera aí deixa eu me afastar um pouco tá meio claro aqui mas deixa eu mostrar desce aí essa aqui pessoal é a nossa rãzinha ó tá descendo desce aí pega aqui ó deixa eu mostrar aqui para eles fica a cocorada aqui mais um pouco ó ah que nem tu falou naquele vídeo anterior ah cuidado na caatinga porque você pode encontrar muitas coisas abandonadas de cacimbão assim como então você já viu começou a cair mato por cima você pode vir caminhando e puf cair dentro e cair e ter algum delizamento algo do tipo se machucar por isso ó você pode dar mostrar mostrar mais um pouco para trás a droga isso aí é garrancho de espinho de agaroba por que isso nós colocamos isso para afastar nossos animais a nossa criação boi vaca ovelha para nós afastar ele do cacimbão para não ter caso de vamos dizer dele cair aqui dentro e machucar acontecer alguma coisa assim aqui atrás de nós temos tanto rã como sapo cururu olha isso aqui ó sai o sapo como eu falei estão ilhados o que é que os animais ambos os dois são anfíbio o que é anfíbio é animal tanto que vive em terra como que vive em água até cuidar de balançar um pouco aí olha anfíbio é animal que vive tanto em água como vive em terra aqui é o caso do nosso sapo e a nossa rã também a aparência do sapo vou pegar esse sapo aqui tá maior para eles verem opa vem aqui gostosão pegar o sapo e a nossa rã a rã tá mais ligeira ó vocês estão vendo a rã vou deixar ela aí paradinha para ela ficar mais tranquila fala mais um pouco sobre o sapo deixa eu abaixar aqui para ficar igual com você o sapo pessoal esse daqui ó ele ainda tá jovem esse sapo aqui ele vai crescer mais eu já vi sapo muito grande mesmo o sapo ele várias pessoas matam o sapo aqui porque fala ah vai mijar no olho da minha criança vai mijar no olho de alguém disse isso vai prejudicar vai ficar cega isso é mito pessoal mito o sapo ele não vai ficar em pézinho para mijar no olho da sua criança hora alguma o sapo vai fazer isso a o mito que as pessoas falam é nessa glândula aqui ó ele tem sim um veneninho mas é aqui ó nessa glândula ó dação apertar para a vergonha do meu cabelo pegou teu cabelo tem cuidado então deixa eu mostrar aqui ó é porque não tá dá para ver pessoal mas aqui ó aqui desse lado aqui ó é uma glândula de veneno que ele tem para que serve essa glândula de veneno em caso de algum animal pegar ele aqui ó já expliquei isso em alguns vídeos aí ó o animal pegar uma serpente pegou ele aqui ó tá com ele aqui na boca quando chegar nessa parte aqui ela vai sentir o gosto da glândula que isso é amargo muito amargo mesmo afasta um pouco mais para trás sim favor afastar aqui você tá aqui tá bom aqui ó ó essa glândula aqui vai amargar na boca do animal pode dar alguma estontura algo do tipo na serpente a serpente ligeiramente vai soltar ele e ele vai poder escapar e o sapo ele tem uma aparência rugosa diferente da rã que é uma aparência mais lisa ó ele tem essa aparência mais rugosa dá um foco aquiada nele pegar aqui ó você vê que ele já tá um pouco mais chocado né Sidney é tá um pouco mais tá um pouco mais chocado maltratado é porque ele tá ilhado depois pode vir várias pessoas mas Sidney você tá maltratando os animais não pessoal pode olhar aqui ó dá um foco carregador aí Adria a mostra aí ó a altura você pode pula pula alto pula muito alto mas ele não tem a capacidade de sair daqui não por conta própria não se não tiver uma pessoa como eu ou outras pessoas que ajudem ele para sair ele não tem a capacidade de sair só eu vou ajudar esse animais em sair por causa de aí eles vão sair ó ó ó bonito ó olha os pezinhos dele aqui ó cinco dedinhos ele tem ó cinco dedinhos pequeno e como eu falei ele pula mas não pula tão alto sapo a rã aquela ali a mostra lá ela tem ela pula mais alto eu vou fazer aqui um teste rápido para você ver ó ó ó deixa ele pular aqui um pouco ó esse foi o pulo do sapo ó agora fica aí ela tenta mostrar aqui ó a rã pulando olha a rã pulando ó e tá pegando aqui ó a mostra rã pulando aqui olha olha isso aqui pessoal a rã ela pula de um metro e setenta assim de comprimento ela pula um metro e setenta dependendo da rã isso vai variar do tamanho da rã vai variar da espécie da rã mas ela tem uma rã pulando por que ele pula de um metro e setenta a setenta centímetros de altura vou pegar aqui ó ó ó tenham cuidado é cara ela é bastante lisa pessoal olha mijando olha aqui ó isso aqui ó a mostra que adeido ó isso aqui é um liquidos que ela tem para proteger ó pegou aqui na minha ferida arde muito, mas eu vou tentar pegar ela pra não fazer a fio mais bacana é porque tá ardendo agora, passando opa, rãzinha, tenha cuidado tá ardendo muito eu machuquei a mão ó, tem mais ainda nessas partinhas aqui, ó, de cima e também tem que ter um pouco cuidado que medo é esse é que eu não esperei né, eu tava distraído vamos tentar pegar outra porque essa aqui tá muito brava peguei essa daqui, mais pequenininha, mas depois eu faço a filmagem olha aqui pessoal, olha vem cá ó o jeito que a rã é como eu falei, o sapo é fácil pegar, ó peguei o sapo, pronto, porque o sapo, além dele ser mais calmo ele tem a parede ser mais rugosa ele é mais rugoso ele é mais fácil não desliza tanto na mão a rã, olha, ela é mais lisa ó, como ela é lisa, ó e ela solta esse líquido aqui, ó esse líquido que é bastante liso tá filmando direito aí, olha? tô olha aqui a coloração dela, ó a rã, ela não tem essa glândula de veneno como o sapo tem atrás deixa eu mostrar aqui, Adri, ó o sapo pegar um sapo aqui e ó olha a glândula de veneno do sapo aqui e a da rã, ó opa mostra aqui os dois paradinhos, ó ó, glândula de veneno do sapo e a rã não tem, ó pode ver, ó essa é a diferença dele um é rugoso o outro não é rugoso mas os dois são anfíbios pode viver tanto em água como em terra o sapo não pula muito em comparação a rã mas ele pula bastante a rã tem a capacidade de viver ela é uma ótima nanadeira ela nada mais do que o sapo em água a rã ela é uma evolução no meu ponto de vista ela é a evolução do sapo melhor ainda ela é mais modificada uma ela é lisa pra uma cobra agarrar esse animal é um sacrifício grande porque ele é muito liso pra cobra enrolar nele pra morder nele é um sacrifício grande é muito no meu ponto de vista é quase impossível mas as cobras ainda conseguem o sapo já tem essa facilidade por ele ser rugoso a serpente já tem a facilidade de pegar ele a rã tô bem ela solta esse líquido todo nela que deixa ela mais lisa o sapo a única coisa que ele tem é essas glândulas de veneno aqui a rã como eu falei se a pessoa tiver um machucado como eu tô com esse machucado aqui na moda ó machucado na mão ela coça muito coça muito mesmo tá coçando aqui bastante ardendo o sapo tem isso mas ele só vai ativar esse negócio se eu apertar aqui como eu demonstrei apertar ó a rãzinha lá bonita então afasta mais um pouco aí que eu vou tentar quer que eu suba e mostre lá de cima deixa eu subir e mostrar lá de cima pessoal peguei esse balde aqui ó pra fazer a captura da nossa rã e sapo aqui ó então eu vou descer de novo pra fazer a captura dele chega aqui já é mais próximo pra mostrar a captura tá dando pra filmar daí, Alia? tá tá escuro não? não as ambas são as que vão dar mais trabalho ó ó ó dá pra nós ter trazido uma tampa pra pegar eles só fazer uma zinha aqui né? opa safado não faça isso não rapaz vamos levar isso daqui primeiro ó já tem bastante afasta aí um pouco aí Alia ó vai tentando ajudar mas os bichinhos são danadinhos nesse caso subir depois nós volta e pega os outros deixa eu levar eles aqui acompanha comigo nós vamos soltar eles lá dentro daquele do riacho e voltar e pegar os outros cara vamos soltar eles aqui mesmo procurar um jeito de descer pode ficar em cima mesmo Alia consegue descer depois devagarzinho aí Alia consigo pode dar um zoom daí pra mostrar a captura aí consegui tá dando zoom aí amostrando aqui a minha mão tô ó pessoal soltar o grandão aqui agora vou mostrar eles nadando ó esse foi o sapo aqui já tá apressadinho agora eu vou pegar uma rã aqui ó olha a rã nadando pessoal olha pega outra rã aqui pra mostrar olha uma ótima nadadora em comparação ao sapo ela nada muito melhor do que o sapo ela pula muito melhor do que o sapo ambos os dois comem insetos são carnívoros comem insetos a rã come pequenos peixinhos é várias pessoas dizem ah eu não quero um sapo em beira da minha casa não porque vai mijar no olho da minha criança isso é mentira pessoal isso é mito mito mesmo ele não vai mijar a não ser que uma criança pegue ele aqui e leve ele à boca aí sim esse veneninho que tem nas costas dele projica mas não é essas coisas de sete cabeças não deixa eu soltar aqui para nós ir buscar os outros lá várias pessoas de racinha bota aqui abre um pouco tem que estar lá várias pessoas de racinha eu não quero nem rã nem sapo em beira da minha casa as rã porque se você tiver piscina em sua casa tenho certeza que a rã vai estar lá a rã vai se aproximar porque tem água e se tiver luz em terreiro algo do tipo o sapo também vai porque vem cascudo vem besouro para lá mas esse bichinho não projica em forma alguma eu nunca vi uma pessoa que morreu por causa de sapo ou por causa de rã várias pessoas se alimentam de rã de sapo não mas de rã várias pessoas se alimentam dela pega as rã mata para se alimentar mas nunca aconteceu o caso de alguém morrer pelo menos que eu saiba não esses animais aqui o bicudo o escorpião o bicudo é aquele bicudo da chaga o escorpião o aéreo egípcio que é nosso como é o nome eu me esqueci o mosquito da dengue e eu esquecendo aqui o aéreo egípcio o mosquito da dengue esses animais em tudim são alimento do sapo são alimento da rã o sapo e a rã comem eles o bicudo o bicudo sim que traz risco a sua vida o sapo vai lá e come ele o escorpião sim que traz risco a sua vida o sapo vai lá e come ele a aranha o sapo vai lá e come ele ah mas se o sapo come todos esses tipos de inseto desses bichinhos peçonhentos que pode trazer risco a minha vida quem é que come o sapo a cobra a rã eu já vi caso sim assim com meu olho eu mesmo vendo caso de rã sendo devorada por piranha eu já vi aqui mesmo aqui mesmo rã sendo devorada por piranha a rã a piranha começou a debater machucou a rã e as outras piranhas começaram a atacar ela tanto eles são um predador como eles são uma presa não só presa dos outros animais mas sim presa da humanidade porque pessoas vem para matar os animais pessoas que tem conhecimento pessoas que estão vendo esse vídeo eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo agora já deram uma paulada em algum tipo de animal não só sapo mas entre outros animais isso é errado isso é crime e crime tem que ter pena nós vamos lá agora buscar os outros sapos já fiz a soltura aqui vamos subir André pode dar uma pausa aí filmando aí tá coloquei a camiseta para ele não pular o grandão eu já peguei peguei botei a camiseta aqui assim para não ter por causa dele espilar ou do tipo vamos fazer a soltura dele peguei todas pode ver aqui vai ficar um sabão embaixo sabão aqui é da rã mesmo vou pegar essa grandona aqui para falar peguei a grandona ó pessoal mostra essa coloração aqui André está vendo essa coloração só quem tem a rã e lembrando eu nunca vi caso assim de animal de pessoas e de animais morrer por causa desses animais aqui por causa da toxina mas tem sim sapo e rã venenoso tem não é toda rã que você se alimenta não ó a grandona saindo tem um vídeo de Richard Ramus que eu vou deixar aí aonde ele demonstra só está tudo de ouvir agora ó um vídeo onde ele demonstra é um sapo que tem que os índios fizeram um ritual com ele onde pegava o líquido que tinha nas costas do sapo e colocava assim nele ó com a agulha onde ele passou bastante mal o ritual que tinha dos índios ó o sabão que pica ó ó essa espuma aqui o sabão o sabão que tem das costas dela por isso que é muito liso é igual um sabão mesmo bem liso ó o terra falando que é um arrago aqui ó ó vai pra lá safada lavar aqui minha mão opa ó ó saiu o vídeo novo lá no meu canal o linkzinho vai tá aqui embaixo é tá o vídeo novo aí do canal meu irmão então pessoal o vídeo foi esse eu só resolvi trazer esse vídeo aqui pra demonstrar que você tem que ter respeito por qualquer tipo de animal ah é um sapo é um arrago pra que eu tenho que ter respeito porque a maioria das pessoas entende que animais na cabeça dele que animais é só vaca boi ovelha e cabra animais que ele cria cachorro gato mas esses animais também brutos da floresta da mata esses animais aqui também são animais que você tem que ter respeito você tem que dar todo o respeito pra ele carinho esses animais se não fosse por minha ajuda eles iam morrer ali ilhado como ali tem carcaça de peixe que na enchente quando esse riacho aqui enche isso aqui é o rio são domingo quando ele enche ele cobre tudo ali tem que cuidar ele cobre tudo aquele cassimbão depois fica peixe fica sapo fica tudo esses animais aqui se reproduz com ovo ele solta um carduminho de ovo depois aquele ovo fica na água mesmo onde dá o gerino o gerino eu vou deixar o gerino na imagem aqui a imagem aí depois nasce o gerino ele vai criando perninha vai criando forminha deles igual uma pessoa mesmo gerando na barriga da sua mãe até quando se transforma em sapo belíssimo igual esse aqui então o vídeo foi esse se inscreva no canal vou deixar aí o canal do meu irmão na descrição o vídeo de Rishi Ramos onde ele pega um sapo que é bastante contagioso e lembrando preserve os animais porque a nossa flora está se acabando cada dia que se passa cada respiração que você dá é a nossa flora uma árvore está sendo cortada então nós temos que preservar tantos animais como preservar essa natureza então o vídeo foi esse se inscreva no meu canal ativa o sininho aí se você gostou dê o joinha para receber notificação e ó desculpa se o vídeo ficou longo é porque o youtube só aceita vídeo acima de oito minutos e fale comigo brutes brates e a última fala de você zoom